Eu tenho vários mundos Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais? Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Que em nada são iguais Todos nós temos vários mundos E para cada um deles temos uma solução AGEAS Seguros, um mundo para proteger o seu